Olha só, durante todo o ano passado, aí 30% dos acidentes, né, estavam relacionados à zona rural, este ano esse número já é de 10% e muitas vezes esses acidentes podem ser graves, né? Pra falar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Fernando Generoso, que é o responsável pela área de saúde e segurança da Enel Goiás. Fernando, bom dia pro senhor. Quais são os principais acidentes que ocorrem na zona rural e por que isso acontece? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Queria trazer que é essencial o planejamento das atividades de trabalho pra que o dia seja eficiente e efetivamente livre de acidentes, né? Então, na área rural, nós temos um índice de aproximadamente 30% no ano de 2020 de acidentes relacionados com máquinas agrícolas, por exemplo. Já em 2021, esse percentual está em 10%. São máquinas muito grandes e que, em algumas vezes, elas têm o alcance à rede de alta tensão e isso pode ocasionar, sim, um acidente muito grave. Então, é essencial que o nosso produtor rural avalie a atividade, avalie o cenário antes de iniciar as suas atividades. Oriente os seus colaboradores para que evitem esse contato e essa aproximação com a rede elétrica. Uma vez que aconteceu de encostar no fio, deu um curto ali, o que esse trabalhador tem que fazer? Se distanciar. Se distanciar. Se distancie de qualquer objeto que esteja em contato com a rede. Pode ser um maquinário, pode ser um galho de árvore, algo desse sentido, uma antena de televisão. Então, se distancie, entre em contato com a Enel imediatamente para que a Enel consiga fazer o desligamento remoto daquela determinada área e local que esteja com algum objeto em contato com a rede. De maneira alguma, encostar na lataria. De maneira alguma, encostar na lataria do veículo, encostar em algum galho que está encostando na rede. De maneira alguma, faça isso. Se distancie. A melhor segurança é se distanciar. Na zona rural, a gente também tem a situação das cercas elétricas. É importante ter cuidado ali com o aterramento. Cuidado tem que ter. Exatamente. As cercas elétricas, no caso de um cabo romper. O cabo rompeu e entrou em contato com a cerca, né? Então, o que nós recomendamos? Qual é a recomendação? Que o produtor seccione a rede, a cerca, ele separe a cerca e que ele faça os aterramentos corretos. Porque uma vez que um cabo caia em cima da cerca, ela vai energizar somente um pedaço e esse pedaço estará aterrado e vai jogar a energia para a terra. E também isso possibilita de que os animais que estejam próximos, ou até mesmo os próprios funcionários, não entrem em contato com essa cerca e tomem um choque elétrico também. Então, tem que fazer o aterramento da cerca, seccionar a cerca, de acordo com o que a legislação e as normas de segurança recomendam, né? Isso é muito importante também. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Manu. A gente também tem as podas de árvores, né? Que é um problema grande, também tem que tomar cuidado ali com a energia elétrica. As queimadas que podem atingir ali os fios de baixo e também alta tensão. Então, uma série de fatores aí que podem causar acidentes graves e é preciso ter atenção. Nunca encoste em nada energizado ali. E qualquer problema, entre em contato com a Enel, Manu. É isso aí, Pathy. Obrigada, viu, pelas informações. É isso aí.